Olá, espectadores da TV Abrap, eu sou Fábio Coelho, representante da Superintendência Nacional de Previdência Complementar, aqui no evento da Abrap, discutindo o desafio da gestão de investimento. A nossa fala aqui no evento veio na linha de que falar de investimento nas fundações significa, inequivocamente, discutir processo decisório e eficiência operacional. Um processo decisório que a gente acaba trazendo alguns elementos, aqui foi a nossa fala no evento, de que as instâncias de governança precisam, de certa forma, se mostrar atuantes e isso mitiga muitos dos riscos que acabam aparecendo, sobretudo capturados pela Previc, a autarquia, do ponto de vista dos autos de infração, das ações de fiscalização e as ações de monitoramento. Do ponto de vista da eficiência operacional, o que a gente acaba trazendo é a importância dos gestores em eventos como esse, de você discutir rentabilidade, de você discutir meta, de você discutir a L e M no contexto de avaliação do seu passivo atuarial, mas também discutir despesa administrativa, porque despesa administrativa forma, então, a composição dos seus recursos. Nessa linha, falando sobre governança, falando sobre regulação, falando sobre otimização de recursos, é importante ressaltar a complementariedade que nós temos com as linhas de defesa dos sistemas colocados. Por linha de defesa, a gente acaba entendendo que a regulação é a primeira delas, ressaltando que a regulação não resolve todos os pontos, a regulação tem as suas limitações, precisam ser casos recorrentes, reiterados, você acaba tratando isso no arcabouço normativo, você tem a própria fundação, enfim, atuando com suas instâncias de governança, os patrocinadores e participantes extremamente importantes nesse processo decisório, a própria autarquia, mas de maneira complementar a tudo isso, complementar a atuação estatal, nós temos o papel da autorregulação que se coloca no sistema de previdência. Nós tivemos a oportunidade de participar como representante da Previc no grupo de trabalho que se instaurou no sistema para discutir o tema, e o que a gente acabou levando foram contribuições da nossa experiência, como mencionei, de fiscalização, de monitoramento, sobre o que acontece, para que de certa forma tivesse presente ali no código de autorregulação, esse olhar cuidadoso que o supervisor tem com as ações que acabam ocorrendo no mercado de previdência complementar brasileiro. O que nós temos são vários, uma série de guias de melhores práticas editados pela Previc, que vão desde o nosso guia 1.0, mas passando por governança, contabilidade, atuária, investimento, licenciamento e etc. E o que a gente trata agora é uma discussão sobre análise de risco num guia de melhores práticas em risco, que nós devemos fazer o lançamento no próximo congresso da ABRAP, um guia que eu acho que vem coroar toda uma discussão interna na autarquia de supervisão baseada em risco, e como a gente mencionou, que se traduz também em uma gestão baseada em risco, baseada em governança dentro das fundações, baseada em eficiência operacional. Então, um guia de melhores práticas em risco vem trazer esses elementos, então, pitadas de SBR, de GBR, gestão baseada em risco, que acho que na linha da comunicação e da orientação, que é o próprio papel do guia, que eu acho que ele vem trazer elementos essenciais, e como mencionei, devem ser lidos como livros de cabeceira de gestores e dirigentes de fundo de pensão, porque tem muita experiência consolidada ali. Nessa mesma linha, a gente deve fazer uma atualização, à luz das novas regras de solvência, à luz da precificação de ativos e passivos, uma releitura do guia de melhores práticas em atuária, incorporando esses elementos mais recentes nessa dinâmica. E, finalmente, eu gostaria só de ressaltar que, nessa discussão de investimento, a gente acaba segregando apenas como elemento de facilitação das discussões, que, quando a gente trata de atuária, de investimento, de contabilidade, o que a gente está querendo dizer, na verdade, é que esses gestores dentro das fundações, eles precisam atuar de maneira integrada. Não dá mais para você discutir investimento sem conhecer o passivo atuarial. e, nas discussões de atuário, o que a gente acaba entendendo é que o atuário ganha um papel essencial, porque a sensibilidade de discussão de premissas atuariais nos resultados dos planos, você precisa ter uma fundamentação técnica e essa interatividade dos atores, acho que só vai trazer ganhos na discussão interna das fundações. Obrigado.